E olha só essa história, Sanepar fará diagnóstico participativo em 14 bacias hidrográficas do Paraná. O Rogério Antunes volta aqui para a nossa tela e explica para a gente como vai ser esse trabalho aqui na nossa região, Rogério. Trabalho que vai ser intenso, principalmente aqui em Cascavel. Isso porque 5.915 imóveis na área urbana e mais 80 que ficam na área rural serão visitados. Entrevistas serão feitas por profissionais de uma empresa que foi contratada pela Sanepar. Isso para saber como está a qualidade que chega da água nessas casas e também se diminuiu a quantidade de água que tem chego. Sobre o assunto, eu conversei mais cedo com a Rita Camana, que é gerente da Sanepar, e deu mais alguns detalhes desta entrevista. A Sanepar contratou uma empresa que fará esse trabalho de abordagem socioambiental para essa população que mora na bacia do rio Cascavel, aqui no nosso caso, antes da captação. Então, os após a captação de água não serão entrevistados, somente os que estão acima da captação. Em torno de 80 famílias aqui, proprietários rurais aqui em Cascavel, todos eles serão identificados através do CISCAR. E essas abordagens socioambientais é para identificar a qualidade da água e a quantidade. Então, o objetivo dessa pesquisa é conversar com essa população e sentir delas o que é preciso fazer, se identificar alguma redução significativa, qual a percepção que eles têm em relação à qualidade e à quantidade de água disponível na bacia do rio Cascavel. Vale reforçar que esse levantamento será feito somente com aquelas famílias que residem nas proximidades de mananciais aqui de Cascavel. Por meio do resultado dessa pesquisa, serão aí traçadas algumas ações pela Sanepar para melhorias no serviço aqui na cidade. Após a conclusão dessa pesquisa, haverá uma reunião, duas reuniões na parte rural e duas reuniões na parte urbana. E onde nós iremos apresentar para a população quais foram as expectativas identificadas nessas abordagens. E a partir dessa expectativa, nessa reunião, será feita uma validação dessas expectativas e na sequência, depois de compilado, iremos apresentar os resultados para essa população pesquisada. Lembrando também que esse trabalho de pesquisa só começa no próximo mês, em março, aqui em Cascavel, e tem a previsão de conclusão total de 14 meses. Ou seja, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai continuar acompanhando essa história aqui em Cascavel também. De Cascavel, Rogério Antunes ao vivo para a primeira edição do Jornal Tarobá.